É, rapaziada, mais um react tá de volta aqui, ó, ele aqui, ó, voltou, né, Pepe? Voltei, voltei, eu tô de volta. Tava viajando, já chegou no jogo importante, o Palmeiras não ganha do Curitiba, sabe quanto, Pepe? Quanto tempo? 25 anos, lá em Curitiba, então hoje chegou, né, o Abel que já quebrou vários tabus, eu acho que chegou o dia de quebrar mais um. Esse elenco aí já provou que gosta de quebrar tabu, né, espero que hoje quebre mais um. E o Helo, aquele palpitinho, rapidão. 2 e 0 Palmeiras, Rony Rúdico, 2 e, gente. Eu vou de 3 a 1. Nossa, ele tá frio, o Tom Cidete tá falando. Ele já tentou, hein, já tentou dar uma bicicleta ali no meio, lá. Caralho, ele sempre faz a mesma coisa, os caras caem, mano. Tá rápido, né? Ai, 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 caralho, começa também, mano. Tá rápido. Ai, hum, bota, mano. Boa bola, vai que bola, hein? Caralho, tá jogando muito esse elenco. Tá legal, viu? Tá legal, cara. Vai, Rony. Vai, Rony. Sem loucura, sem loucura. Que jogadinho. Quem chega? Gol! Caralho, que golaço. Boa, Dutuzinho. Puta que pariu, que golaço. Caralho, que golaço. Boa bola, mano. Caralho, que golaço. Olha, tá feliz aí, mandando. Peraí que você jogou a ensaiada, né, mano? Sem legal? Ah, com certeza, mano. Boa bola, caralho, que golaço, mano. Caralho, não foi nada, amigo. Ah, mãe. Eles deu foto pros caras, mano. Caralho, ele não é vegetado, que os caras têm... Eles têm a possibilidade de ver na TV e fala por falar, tá ligado? Escapa, pula o cacadinho. Apanha, apanha. Pulau, é um... Puta que pariu. Boa bola, boa bola, Lu. Ah, escarpa, mano. Toca mais rápido, escarpa. Ó que o Guilherme é o Gomeseto. Boa bola, vamos, Beirão. Capriche, veio. Tá impedido, mano. Tá impedido, mano. Tá não, mano. Acho que tá. Eu acho que não tá, hein. Eu acho que não tá, hein, mano. E se foi um contra-ataque, não é o Tífero, hein. Se não tá impedido, foi um contra-ataque absurdo. Tenho minhas dúvidas, hein. Não, não sei não, hein. É o Gomeseto. Ó lá, mano, Taddeu. Acho que não, hein, mano. Aí não tá. Não tá. Não é, caralho. Vamos, Beirão. Boa, Beirão. Boa. Contra-ataque, cascada. Boa bola, Zé. Caralho, que contra-ataque, hein, mano. A maula de contra-ataque, bola do Beirão, hein. Que bola do Beirão, velho. E o Nudu também, né. Boa, foi o Zé, o Beirão e os outros. Boa, caralho. O importante, vamos, ó, ali. É isso aí. É, mas é, mas é, mas é, mas é, mas é, mas é. Caralho. O Curitiba é o melhor no jogo, o outro, o melhor no segundo tempo, uma renata de valor. Ah, tá louco esse grafite, mano. Cara, o grafite tá bem, mano, mano. Caralho, isso é o Palmeiras dominando o jogo inteiro. O Curitiba é o melhor no jogo. Nossa, que suzante, pai. Boa, Rony. Foi na bola. Foi na bola, não dá porra. Ele não tem a bola, ó, a bola tá ali, mano. Ele não foi na bola, ele foi só no Rony, mano. E ele atinge, né, acaba atingindo ali a... O braço do joelho. Olha, caralho, mano. Olha na bola, não tem como nem pergunto. Tem que expulsar, olha isso, mano. Olha onde que a bola tá, onde tá o pé do cara, mano. Que isso, vai tomar, não tem que expulsar. Pode sacar o gol com o vermelho. Vem ver com o jogo do Intervalo. Vem, caralho. Maldoso, filho da puta, mano. Caralho, mano. Ele toma um gol agora, se caga aí, se cagar... Caralho, deu um minuto pra nada, né, mano? É, rapaziada, final de jogo. Mais um tabu quebrado, como a gente falou antes de começar o react aí, né, Pepe? É, mais um tabu quebrado, né? Esse elenco é cascudo, não tem jeito. É, jogo muito bom, né? Muito seguro do Palmeiras. Enfim, mais uma vitória. Voltamos à liderança, retomamos essa liderança, né? E agora é manter aí, quinta-feira contra o Atlético, fazer um bom jogo em casa, pra manter na liderança aí. E é isso, mano. É, mais um tabu quebrado e líder de novo, né? Gambá tá secando, mas não adianta, né? Eu acertei, tá? Acertou 2x0, é. Não adianta secar, né, Gambá? Não adianta. Tamo líder de novo. É isso aí, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e é nóis. Valeu. Tchau, tchau.